Com as mãos ainda bastante machucadas, Dona Mara tenta se recuperar do susto. A jardineira conta que saiu de casa para levar a cachorrinha dela para vacinar, quando foram atacadas por um pitbull. Eu estou muito abalada aqui, eu tinha tentado ir trabalhar, não fui. Tu perdi o dia de ser, o dia não, que eu trabalho três dias de jardineira, né? Então nem fui trabalhar por causa disso. A mulher teve que ser levada para uma unidade de saúde e precisou levar vários pontos nas mãos. A cachorrinha da família só não morreu porque a dona correu com ela até um veterinário. Essas fotos mostram como o animal ficou depois de fazer uma cirurgia de emergência. A família conta que já gastou mais de dois mil reais e essa despesa não vai parar por aí. Me ligaram da clínica e falaram os valores já para começar a cirurgia e eu fui ligar para a parente para pedir para poder pagá-la na hora. Dona Marta Jane diz que essa não teria sido a primeira vez que o pitbull que seria do vizinho atacou outros na rua. O ataque aconteceu exatamente aqui nesse local onde eu estou. A dona diz que já conhecia o comportamento do cachorro do vizinho, por isso ela decidiu não passar pela calçada. A ideia dela era passar por aqui, justamente para evitar o contato do cachorro dela com o cachorro do vizinho. Mas isso não adiantou muito. O cachorro do vizinho acabou saindo por debaixo da perna do dono e acabou atacando a cachorrinha aqui nesse local. Segundo a vizinha, disse que o dono demorou para conseguir tirar o cachorro dele de cima do cachorro dela. A cachorrinha ficou bastante machucada. O dono não quis gravar a entrevista, mas disse que não tem condições de ajudar a vizinha a pagar as despesas. A família fez um boletim de ocorrência. A filha da dona Mara Jane diz que também vai acionar a justiça. A gente vai entrar na vara cível para lesão corporal e também para pagar as despesas lá da clínica. Depois do susto, o maior medo dos moradores agora é que alguma criança acabe sendo vítima do pitbull. E o pior aconteça. Se a cachorra machucou, ela machucou, imagina duas crianças pequenas.